No chapadão é o verdadeiro vucu, vucu de xoxota O mano Luan é foda, fuma maconha e ainda deixa ela torta O careca aqui é foda, fuma maconha e ainda deixa ela torta O DJ Ulisse é foda, fuma maconha e ainda deixa ela torta O DJ Miltinho é foda, fuma maconha e ainda deixa ela torta Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois joga fora Meu mano Tico é foda, fuma maconha e ainda deixa ela torta Meu mano Luan é foda, fuma maconha e ainda deixa ela torta Ele te come, te come, te come, te come e depois joga fora O meu mano Poco é foda, fuma maconha e ainda deixa ela torta Meu mano Luan é foda, fuma maconha e ainda deixa ela torta Quando o rato velho é foda, fuma maconha e ainda deixa ela torta Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois joga fora Meu mano Tico é foda, fuma maconha e ainda deixa ela torta Meu mano Billy é foda, fuma maconha e ainda deixa ela torta Mano Parazão é foda, fuma maconha e ainda deixa ela torta Ele te come, te come, te come, te come e depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come e depois joga flota Mano o Capetão é foda, mano o Léo Cébreu é foda Meu mano Joel é foda, meu mano Guilho é foda 우리 mama coinda, 우리 mama coinda, 우리 mama coinda de ser la flota Ele te come, te come, te come, te come E depois joga flota Ele te come, te come, te come, te come, E depois joga flota Bronro R becki TVA 게 predictive Mas fica pra nós Do chapadão é o verdadeiro Vocô, vocô de chachota O mano Luan é foda Fumando a correnta, deixa lá a porta O careca aqui é foda Fumando a correnta, deixa lá a porta O DJ Ulisse é foda Fumando a correnta, deixa lá a porta O DJ Biltinho é foda Fumando a correnta, deixa lá a porta Ele te come, te come, te come, te come, te come Depois joga a porta Meu mano Tico é foda Fumando a correnta, deixa lá a porta Meu mano na época é foda Fumando a correnta, deixa lá a porta Ele te come, te come, te come, te come Depois joga a porta O meu mano Koku é foda Fumando a correnta, deixa lá a porta Meu mano novinha é foda Fumando a correnta, deixa lá a porta Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois joga fora Mano capitão é foda, mano leu ce ve é foda Meu mano chee-chew é foda, meu mano guido é foda Uママ coんだ, uママ coinda, Uママ coinda de cela frota Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come e depois joga fora Ah Ah